Calma, respira, relaxa É muita coisa, mas passa Dentre tantas exigências A maior é o amor A esse amor Acordar e saber que existe um ser Que é parte de você E que não existe nada igual no mundo Capaz de te preencher Te amo até o infinito Duas vezes mais Talvez até mais Mais de uma coisa Eu sei Ser sua mãe é o maior dos presentes Que eu já ganhei A cada dia que passa Seus gestos, seus jeitos Carinhos aumentam Em cada palavra que aprende Diz Dentro do meu coração Existe uma coisa que não cabe em mim É a felicidade que tenho Em te ver feliz Deus conhece o que eu sinto Aqui dentro Quando olho pra você Você vai crescer Mas por favor, entenda Quando eu te chamar de bebê Te amo Até o infinito Duas vezes mais Talvez até mais Mais de uma coisa Eu sei Ser sua mãe é o maior dos presentes Que eu já ganhei